Salve, salve galera, Fernando Naval na área, bem-vindos ao canal. Ó, seguinte, se você não conhece esse canal, já deixa esse dedo no like, que eu vou explodir a sua mente com tanto vídeo louco que tá pra chegar. Seguinte, eu tô num parque aqui em Pinhalzinho, Santa Catarina, cara, e muita gente se perde na hora de fotografar simplesmente paisagem. Primeira coisa, se você quer ser um bom fotógrafo, comece entendendo de fotografia de paisagem. Você vai fotografar pessoas, entenda de fotografia de paisagem. Primeiro você coloca a paisagem na cena, faz só a paisagem. Depois você insere outros elementos. É assim que se aprende fotografia. É como receita de bolo, tem passo a passo pras regras, não pras configurações. Lembra sempre disso. Não importa o celular que você tem, regra de enquadramento vai com qualquer celular. Mas se liga que eu já vou fotografar com o iPhone 12 Pro Max, tá bom? Vamos lá, viu? Ó, então é o seguinte, você viu já que eu postei um vídeo sobre contraste. Quando você faz uma sobreposição não é legal. Dependendo da sobreposição você pode cagar com a sua foto e não é o que a gente quer por aqui. Então é o seguinte, ó. Aqui eu vou te mostrar que fotografia, cara, é movido por linhas. Muito da fotografia, você precisa saber usar as linhas. Isso aqui, ó, daqui até aqui são linhas. Isso aqui na calçada são linhas também. O parapeito, existe linhas, né? Na árvore existem linhas. Em tudo que você olha na fotografia tem linhas. Olha lá no telhado, tem linhas. Na árvore aqui, se você deixar essa cena aqui, ó, tem uma linha que leva lá pro canto. Então você precisa começar a entender das linhas, tá? Então uma coisa muito importante que eu vou te mostrar. Cara, paisagem é bonita, né? Qualquer lugar que você olhar vai ter coisas bonitas, tá? Só que, por exemplo, as linhas na sua foto precisam conversar. Fotografia mexe com o sistema límpico do cérebro. Então quando o cérebro vê uma foto boa, ele fala, caraca, aqui tem uma composição legal, gostei dessa foto. Sabe quando tem aquelas fotos que você gosta e você não sabe por que você gosta da foto? É o cérebro, o sistema límpico te dizendo que uma foto tá bonita. Então se você souber usar as regras de fotografia, a composição da maneira certa, sim, você vai ter muito mais resultado. Lembre que você é criativo, você só precisa desbloquear a sua criatividade. E você desbloqueia a sua criatividade aprendendo as técnicas. As técnicas infalíveis, aplicadas da maneira certa, vão te trazer muito, muito mais resultado, tá bom? Então vamos lá, ó. As pessoas, a maioria das pessoas vão chegar aqui e vão, na verdade, vão fazer o seguinte, ó. As pessoas vão chegar aqui e vão dizer, nossa senhora, ai meu Deus, que parque bonito. E vão fazer uma foto, pelo amor de Deus, foto bosta, a gente não gosta de foto bosta, tá? Outra coisa muito importante é o seguinte, a primeira coisa que eu faço nessa foto aqui é eliminar distrações. Eu vou eliminar distrações, por exemplo, o parque é muito bonito, só que esse meio fio aqui agora na minha frente, ele é uma distração pro olhar. O cérebro não quer olhar isso aqui, isso aqui não é legal pro nosso sistema límpico, tá? Então a gente tira isso aqui da cena. Eu vou dar dois passinhos pra frente e eu já tirei. Eu já eliminei, tá? A sujeira da minha foto. Isso aqui é considerado sujeira. Se eu estiver fazendo uma foto aqui assim, por exemplo, aqui, tá? E vamos supor que talvez essas bolas aqui, elas sejam sujeira. Eu viro um pouquinho pra cá e tiro essas bolas da minha, da imagem aqui. Então procure limpar as fotos que você faz. Então vamos lá, avancei dois passinhos aqui e já limpei a foto. Agora a gente vai começar a trabalhar com as linhas, muito importante pra sua imagem, tá? E outra coisa, existe na fotografia linhas diagonais. Isso existe no mundo, pelo amor de Deus. Linhas diagonais existem em qualquer lugar. Então é importante que você use a seu favor. Por exemplo, se eu der aqui dois passinhos pro lado, dois, três, sei lá, eu já começo a ver mais linhas diagonais. Olha só essa linha diagonal. E é muito louco isso porque ela leva o nosso olhar aqui, ó, daqui pro centro da foto. Isso faz com que a pessoa fique na foto. Isso chama uma atenção, tá? É diferente do que só você fazer isso aqui, ó. Olha só, se eu faço isso aqui, pegando o chão estragado. E se eu venho pra cá aqui, ó, e já pego isso aqui, limpando a calçada, olha só. Eu tiro essa parte da calçada, ó. Tirei aqui, já limpei. Eu já tenho linha diagonal aqui. Eu tenho aqui, não é uma linha diagonal, mas são linhas também que se levam pra dentro da foto, tá? E também essa linha aqui que é bem importante, tá? Então minha foto já é outra. Agora se você viu a outra aula que eu postei, quando eu falei sobre contraste, tá? Aqui a gente tem duas opções, tá? Ou eu posso fazer uma foto aqui, que eu já tenho uma foto bacana. Ou eu posso pegar essa árvore. Aqui tem opções. Eu não posso pegar a árvore que tem um carrinho ali que eu não quero sujar a foto, né? Então eu vou tirar a parte da árvore. Eu vou tirar aqui também. E vou fazer a minha foto. Aqui eu tenho uma opção de foto. Uma outra opção de foto, eu limpar a minha foto mais ainda, que é tirar a pista de skate. Então eu vou um pouquinho pra frente. Olha só. Faço aqui e tirei a pista de skate e a foto tá mais limpa ainda, tá? Agora você entendendo das linhas diagonais e sobre uma foto limpa, você começa nessa região aqui onde eu tô, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é enquadramento. Isso aqui é enquadramento. Quando eu venho pra cá, pro lado, tá? E mudo de onde eu tava, isso aqui é ângulo. Eu tô fotografando o mesmo objeto, o mesmo elemento, a mesma cena, só que eu tô mudando o meu ângulo. Você entendeu? E agora é o seguinte. Então aqui nesse mesmo local, parado aqui, eu vou mudar o meu ângulo. Como? Eu vou me agachar. Eu me agacho. E aqui eu já tenho uma outra perspectiva, tá? Agora, olha essa linha aqui mais uma vez, como ela vem aqui do canto e vai até lá pra cima, tá? E aqui, como eu falei de contraste, eu tenho mais uma vez as folhas das árvores. Se eu me abaixar mais ainda, eu vou meio que juntar como se fosse um quebra-cabeça. Fazer essa parte da árvore aqui, dos galhos, se juntarem com os galhos lá do fundo. Olha só. Deixando um espaço pro céu. Olha isso aqui, olha que bacana. Então aqui eu mudei o ângulo, tá? E eu tenho outras opções de fotografia. Olha só. Um pouquinho que eu mexo pra cá, pra cá. Agora eu vou mudar o ângulo de novo, ó. Pera aí. Ó, mudei. O ângulo aqui de cima. Aqui eu mudo. Tenho meu contraste aqui. Encaixei as peças tudo bem certinho. Posso baixar mais ainda. Aqui eu começo agora a mudar um pouco mais. Aí, nesse espaço aqui, você pode fazer 10, 15, 20 fotos. Um dos grandes segredos que as pessoas erram demais, as pessoas acham que só quem tá começando que erra, que faz 50 fotos, pra uma ficar boa. Cara, um fotógrafo bom, ele fotografa 100 vezes pra tirar pelo menos uma foto. Um fotógrafo bom é persistente. Um fotógrafo que quer ser reconhecido não desiste. No começo, cara, é difícil pra caramba. No começo, você vai fazer um monte de foto e às vezes nenhuma vai ficar boa. Mas se você entender essas técnicas que eu tô usando... Deixa eu limpar minha lente aqui. E se você seguir as dicas que eu passo por aqui, você vai conquistar reconhecimento. Você vai conseguir fazer dinheiro com as fotos do seu celular. Do seu celular. Quem faz foto boa não é o teu equipamento. É você. Então, não importa a câmera que o teu celular tenha. Não importa o celular que você tenha. Se ele tem câmera, ele faz foto boa. Para com essa mania de comparar. Ai, meu Deus, a câmera do S21 com a câmera do S20. Isso é bochitagem. Isso é a maior besteira que você pode cair na sua vida se você quer aprender a fotografar. Você precisa aprender sobre as técnicas infalíveis de fotografia. É isso que vai fazer com que as pessoas gostem das suas fotos. É isso que vai fazer com que as pessoas vejam suas fotos. Cara, chega de foto bosta. Chega de você postar uma foto e não dar a like, não dar a curtida. Você não é reconhecido, pelo amor de Deus. E, ó, para de ter vergonha. Eu tô no parque aqui, ó. Cheio de gente. Tem gente sentada olhando para mim. Ninguém paga as minhas contas. Ninguém paga os meus boletos. Eles podem pensar em mim. Ah, o que é aquele cara que tá falando? Gesticulando lá, feito um louco. Eu vou para casa. Vou trabalhar. Vou descansar. Eu pago as minhas contas. Não tenha vergonha de fotografar em um lugar, nem um. Centro de desliz nesse like. Curta esse vídeo. E vamos para cima. Se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.